Música Señoras y señores, aquí están nuevamente los originales de Cochabamba, Bolivia, para el mundo. Feliz Novelarte, junto a Peña Mercado. Música 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 Hermosa, tia querida, viva a Pascua, Pascua, viva a Pascua, Pascua Juntos rios e montanhas, palomitaio, ilusão nunca perdida Viva a Pascua, Pascua, viva a Pascua, Pascua Juntos rios e montanhas, palomitaio, ilusão nunca perdida Viva a Pascua, Pascua, viva a Pascua, Pascua Virgínica de Asuncio, Palomita, eu te dou o meu coração, viva a Pascua, Pascua, Viva a Pascua, Pascua Virgínica de Asuncio, Palomita, eu te dou o meu coração, viva a Pascua, Pascua, Viva a Pascua, Pascua Tu eres reina de mi pueblo, Palomita, eu te dou o meu coração, viva a Pascua, Pascua Viva a Pascua, Pascua Tu eres reina de mi pueblo, Palomita, eu te dou o meu coração, viva a Pascua, Pascua Viva a Pascua, Pascua Viva a Pascua